o william fala galera mais um vídeo para o canal discovery cyborg é a máquina da natureza e no vídeo de hoje tô aqui com o biguá que era um sonho aí também né tá pescando com o biguá que é referência aqui no rio são francisco beleza e ele tá guiando a gente tô aqui com o will também que não olha para onde ele põe a isca qualquer hora vai voar iphone aí tá então pessoal tamo aqui no vertedouro aí ó vai vai cair vai ficar famoso aí ó vai cair vai ficar famoso aí ó o vertedouro aberto tá pessoal tão praticando a esportiva aqui o pesque solte em busca de um dourado grande porém a gente vai pegar um monte de dourado pequeno provavelmente tá então peço quem já tá aqui se inscreva no canal deixe seu like ativa o sino de notificações e aqui tá perto dele ó muita ação de peixe muita ação de peixe o que que eu faço biguá fica de pé se eu fosse eu não ficava não se eu fosse eu não ficava não o meu deus tá rafigueiro ali velho grudei grudei peixe aí will mas não pulou mano isso deve pegou pelas costas uma curimba é muita ação de peixe começamos então hein deixa eu pôr uma superfície aqui antes olha mano do céu é um cardum dos 20 dourado olha isso aqui nossa véi ah não superfície tem nem graça olha os dourados tentando roubar a isca dele nossa véi superfície eu animei agora olha é muito dourado batendo cara dá pra ver eles todos mano do céu peguei 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 aqui ó que loucura isso aqui véi oi Israel porra cara pegou outro peixe tomou ele outro peixe tomou ele um peixe levou ele? o peixe pegou o dourado que eu tinha que ligar credo carai eu nunca vi tanto dourado feio cê é louco que agressividade eu nunca vi tanto dourado mano cê tá louco cê tá louco cê vai vendo o giga eu tô te falando que pega beleza dentro do barco é muito tesouro de peixe e a biguá onde que eu pus o gig? gig da fisgo o gig pessoal vamos ver o que o gig da fisgo faz aqui no rio não sei se gig é bom pra dourado não é? bom bom nossa tem a piranha agora aí no rio cê vai botar ele todo que ela não errada aí já bora Will joga aqui o trem pra ele aqui bom mano não dourado aqui é só o tempo todo e os douradinhos querem tirar da boca dele ó se eu der a capilera agora eu te jogo sem vendar mesmo? olha aqui feio o bagulho ah matrichão é uma matrichão ó pelas costas na machete hi hi tava vindo uma briga estranha agora se você não der conta eu te jogo sem vendar muita assaura matrichão a minha? dá lá Will só a isca lá olha lá Israel olha isso machete da isca as matias caralho é na água escura ainda velho é um dourado maior ou é uma trichã dourado mas é um douradinho maior quieta esse alicate meu é uma bosta ai soltou ihu foto 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 ai meu deus velho é muito peixe feio eu preferia que fosse menos peixe mas juntasse um de um dois quilos olha 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 vai vai William hahaha 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 tá filmado hein hahaha 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 ai cara hahaha 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 ai cara hahaha que isso velho hahaha 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 ai essa foi boa velho eu avisei que você ia cair eu tava concentrado no peixe velho hahaha essa foi boa hein biguá hahaha hahaha ai carai ai galera o Will molhou e é um zé dentro d'água mas pegou o peixe ó o que importa é pegar o peixe pessoal eu tava concentrado nele velho cadê o alicate eu tava aí debaixo você tá com ele ai? eu tô com o de contenção só tá comigo ai hahaha oh vai viralizar velho carai que engraçado hahaha o pezinho dele indo pra fora do barco hahaha hahaha o pezinho dele saindo do barco muito boa hahaha 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 eu acho que caiu de propósito velho hahaha não é porque eu não achei mais onde ficou hahaha 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 eu procurei um carro hahaha hahaha eu procurei num carro mano não pode arriscar com esse cara a turbina não velho esse daí não volta não biguá é é é é o colete hahaha cara não volta lá você foi cai que nem o cabo do machado ai caralho vamos lá perto das curimbinhas lá lá ali ó vamos lá lá teve umas pancadinhas boas velho é é é porque como a iluminação caiu lá do sol vai diminuir na atividade do peixe também biguá piranha 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 cavaco puta que pariu ah hi 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 é é muita ação de cavaco mano isso que eu falei aquela hora ali não foi dourado nem fuder que eu peguei velho eu devo ter pegado uma piranha um pirambeba sei lá aí ó ó o que que eu fiz aqui biguá eu peguei esse mini crank deu o anzol de trás e eu coloquei um suzuki ó tirar uma fotinha aqui do do cavaco o cavaco não conta agora eu vou fazer um a outro ali depois você tirar a foto aí e aí é muita ação de cavaco meu 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 tá uma loucura isso aqui de peixe agora parece que é o horário que eles estão comendo mano é e essa matricheira é grande boa boa essa é a pescaria que eu tive mais ação até hoje ae ae boa ae cara isso que as matias é bom caralho mano olha a matrichan Puta, pela boca aqui, ó Isso com as matinhas, galera Ih, ih, ih Ó, douradinho maluco Escapou Ah Segura ela direto, porque senão a esposa vai arrebentar a boca dela Tira direto do alicante Eu ia tirar a foto Mas eu vou segurar firme aqui É muita ação de beijo Eu tenho patrocínio Dessa marca aqui, bigode Eu vou te dar a machete Olha aí É até engraçado, véi O pessoal de São Paulo veio fazendo pescareiro de dourado e não acredita Como que pode ser desse jeito, véi? Não é realizado Nossa Todo brasileiro que mexe na festa esportiva Poucos conhecem os rios que tem em Minas Gerais São Paulo e Bahia e Espírito Santo Essa é a graça Corimba Não, eu peguei pela boca Pegou a corimba pela boca Eu peguei a corimba pela boca Eu peguei a corimba pela cara Eu sou uma lenda Eu sou uma lenda Corimba pela boca Não, eu filmei Senão ninguém acredita Não é estorne pescador não Dá medida? Dá para eles lá Não, pode tentar Certeza? Corimbinha Corimbinha Pacu Pegamos Naomi 90 da Escas Matias pela boca E isso é incrível Não dá para acreditar nisso Só acompanha aí Muita ação de peixe No São Francisco Guia Biguá Galera, o vídeo de hoje foi isso Agradecer aí o Biguá Beleza? Um dia com muito conhecimento Gente boa para caramba Rui foi a onça que não comeu Mas está bom Então pronto O Will aí também Que fez belas capturas É nóis E pessoal Foi o que deu para fazer Amanhã a gente também vai pescar Então peço que vocês vão acompanhando aí Então quem ficou até agora Se inscreva no canal Deixe seu like Ative o sino de notificações E muita ação de peixe Até a próxima